Eu estou aqui com a Sabrina Rampinelli, secretária de meio ambiente aqui de Teixeira de Freitas e ela vai falar um pouquinho para a gente sobre a questão das podas das árvores aqui em nossa cidade. Tem muitas árvores que são antigas e precisam ser podadas, precisam ser muitas das vezes retiradas e ela está aqui para poder explicar isso para a população, né Sabrina? Isso, nós temos uma demanda muito grande referente a podas de árvore no município. Existem árvores muito antigas, árvores doentes, árvores impróprias para dentro da zona urbana e nós fizemos já o levantamento dessas árvores, então nós estamos começando a fazer a mudança, fazer a troca dessas árvores. Nós temos recebido muitas, às vezes, reclamações, algumas pessoas falando que estão podando só por conta de fiação. Não é isso. Nós estamos fazendo corte em árvores doentes para poder ser replantada outra árvore no local, né? De acordo com a programação. E fazendo a poda mais drástica em árvores muito altas, que também são perigosas. Nós estamos agora nos aproximando de um período que tem muito vento. Recebemos já um alerta dessa questão do vento. Para não acontecer esses incidentes e acidentes com árvores, a gente está trabalhando direto para que a gente possa conseguir sanar toda essa parte de risco de queda. Nós entendemos que muitas vezes as pessoas estão preocupadas com a arborização da cidade. O Renzo estava falando comigo ali em off que não é uma coisa aleatória. Existe um estudo, né? É isso. Nós não saímos cortando árvores, autorizando corte de árvores, nem poda, sem antes ter um estudo. Toda árvore que nós vamos cortar ou podar, nós temos relatório de fiscalização. Nós analisamos a espécie da árvore, localização, analisamos o risco que ela está causando para poder, sim, fazer o trabalho. Então, é isso aí, pessoal. Se vocês verem a equipe de podas da Secretaria de Meio Ambiente, trabalhando nas ruas nessa questão da poda, é porque foi feito um estudo, foi feito todo um planejamento e essas árvores vão ser reimplantadas onde for necessário, onde for possível. E eu volto aí com vocês no estúdio. E eu volto aí com vocês no estudo.